As rugas e as manchas é o que comete a maioria das pessoas e faz parte do processo natural do envelhecimento. Se sua pele está muito envelhecida e você precisa de um tratamento potente com resultado profissional, então você chegou no lugar certo. Essa fórmula ajuda a eliminar rugas do rosto, estimular os fibroblastos, que é responsável para deixar a pele muito mais firme. Ajuda a eliminar manchas, já que contém ativos que são clareadores de pele. Então é ideal para quem está com manchas de envelhecimento, manchas de melasma, manchas de exposição solar. Acompanhe comigo, amigos, a forma de preparo dessa fórmula e também o tempo de uso para que você tenha um resultado profissional na sua pele. Deixe um like no vídeo para ajudar na divulgação. Compartilhe com seus amigos para que esse vídeo chegue a outras pessoas que talvez estejam precisando dessa informação. Agora, amigos, vem comigo para o passo a passo. Vamos usar nessa fórmula o leite de coco. Por conter vitaminas A e C, vitaminas do complexo B, o leite de coco é um poderoso antioxidante, contém um ácido láurico. O conjunto desses ativos agem como cicatrizante, estimula o colágeno da pele e previne problemas de pele, como por exemplo a acne. Vamos usar somente uma colher de sopa do leite de coco. Vamos usar também o açúcar cristal. O açúcar promove a esfoliação da pele, por isso elimina células mortas, promove hidratação e vício à pele. Vamos usar uma colher de açúcar cristal. Misture bem os ingredientes. Aplique esse produto na pele limpa e seca. Faça uma leve esfoliação com as pontas dos dedos por cerca de 3 minutos. Lembrando que você pode usar também o açúcar refinado. Depois desse tempo, você pode deixar agir na pele por 40 minutos. E passado esse período, é só enxaguar bem para eliminar todo o produto. Repita este procedimento somente duas vezes na semana, para ter uma pele bonita, reinvigorada. Amigos, eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se você gostou, deixe um joinha no vídeo para ajudar na divulgação. Compartilhe com seus amigos. E se você é novo no canal, te convido a se inscrever. Aqui no canal tem vídeo todos os dias. Até o próximo vídeo. Tchau.